Música Começando o Boteco RH, e aí carneiro, beleza? Beleza, Bruno? Bom, e pra vocês que estão assistindo, já vai deixando aquele like aí, se inscreve no canal e deixa nos comentários sugestões para os próximos botecos, não é não? É isso aí, qual vai ser o tema de hoje? Bom, o tema de hoje é a bela broxada. Hum, broxada, cara, aquele mal que assombra o homem, mas que na verdade não é nem um bicho papão assim, né, pô, todo mundo broxa, né? Não, cara, pros homens é mais do que um bicho papão, só deu uma pesquisa recentemente de que os homens têm mais medo de broxar do que de ser assaltado. Pô, mas isso é complicado, porque, pô, assalto é um negócio que é traumático, né, pô, você dá medo e tal. Os caras falaram que o cara levou seu celular e acabou, morreu ali. Agora na broxada não, você vai ter que levar assim pro resto da vida. É, mas se morreu, aí você não vai broxar nunca mais, né, Bruno? Não, é, se você não for assaltado e você morrer, aí realmente nunca mais vai broxar. Se você broxou uma vez, sério, você não tem que ficar pensando na broxada, porque senão na segunda você vai broxar também. Então a gente vai listar aí quais são os motivos que os homens broxam normalmente e como lidar com isso pra você ficar tranquilo quando essa coisa terrível acontecer com você. Então a primeira coisa que você precisa saber sobre broxada é a seguinte, vai acontecer com você, cara, relaxa. Você não precisa ser velho, é um bom normal. Se não aconteceu, vai acontecer, e não se preocupe com isso acontecer. Não, você pode ser um cara saudável, forte e tal, e não sei o quê, mas, mano, às vezes tem algumas coisas que... Às vezes falha, né? Bruno, e quais os motivos levam a um é broxar? Vamos aí, você que manja. Não, não manja de **** nenhuma. Primeiro motivo, pode ser o estresse do trabalho, do trânsito. Pô, o cara tá estressado com problemas, preocupações, quando chega em casa, na hora do vamos ver, tá tudo lá, tá cheirosinho. Não é broxar, tá preocupado pensando em outras coisas que estão atrapalhando a vida dele dia a dia. Isso é comum. Segundo motivo, esse aqui é a... Cachaça. Essa aqui é a minha tamanha, a cervejinha, a cachaçinha. Mas, ó... Os caras vão lá com os amigos no boteco, enche a cara, enche o rabo de cama. Chega em casa aqui, ó, 45 graus. Não, chega em casa aqui com o famoso gato de armazém, né, velho? Só dormir em cima do saco. Terceiro motivo. A gripe, pô. Gripe. Gripe é triste, cara. Corpo todo fraco lá, você tá com o sistema imunológico meio baixo e tal, cansado, corpo dolorido e tal. Chega lá na hora, mano, o menino não responde, cara. O cara não responde, ele vai ficar lá deitadão, pá, dormindo. Quarto motivo, hein? É a masturbação em excesso, cara. O famoso muito, treinou demais e não jogou nada. Exatamente, cara. Tem um cara aqui no ar, aquele cara que curte os vídeos de cavalo lá, que a gente ainda não vai falar o nome dele, mas você viu que ele fez a barba? Exato. Rapou a barba, o cara tá precisando de bunda de criança, hein? Aqui, meu, aqui, verde, ó. A gente falou pra ele que barba em excesso era sinal de que não fazia sexo, ele rapidinho rapou a barba. Rapou a barba, outro dia depois não sei barba. Então, ele fica vendo os vídeos de cavalo lá, aí chega a hora do vamos ver, ele não entra, mano, não consegue, velho. Quando vê a menina lá no ao vivo, pá, é difícil, então... Mas a gente já falou, masturbação é legal, é bom, mas... Não, mas... Em excesso, em excesso, você pode chegar na hora e, ó... Faleceu. O que que é quando você não tá no clima? Sua parceira não ajuda. O homem brochar não significa que é culpa do homem só. Pode ser culpa da mulher também. Assim como ao contrário, se a mulher brochar não é culpa dela, é culpa do cara também que não entrou, não fez entrar no clima. Gente, quando você buscar a sua namorada tem que fazer o quê? Tipo, só lá, fala assim, ah, acontece, outro dia a gente tenta mais tarde. Seja esse motivo. Apelidinho tosco. Aí não dá. A menina vai dar um apelidinho tosco pro pinto, aí ela vai se ficar... Porra, velho, ele não funciona, cara. Ela vai falar um apelidinho tosco aí, bro. A princesa Sofia, né? Você tá igual no filme, tem um filme lá que a menina chama, o cara de princesa Sofia. Que filme é esse, bro? É, como perder o homem em 10 dias, lá, sabe? Ah, ela perdeu no primeiro, então, né? Pô, chama o cara de princesa Sofia. Pô, mano, tem que ser pinto bonde, tá ligado? Tem que ser coisa assim. Ponto bonde. Caraca, olha o que o brunete chama o pinto dele, olha aí. Vai ter um momento que você vai brochar. Vai ter. E aí você vai ter que disfarçar de alguma maneira. Vai ter que dar uma bela desculpa. É. Vai ter que dar o porquê você brochou. Então a gente separou as quatro desculpas mais esfarrapadas que você pode dar. As mais esfarrapadas, realmente. A hora que você brochar. Poxa, acho que eu não queria te machucar. Não queria... Falou o pênis de aço. Você não faz ideia do tamanho que isso fica duro, minha filha. Essa desculpa só funciona na primeira vez que você vai com a mina. Meu, você é na primeira vez que você vai com a mina e você já brocha. Aí você tá mal, hein, velho. Não adianta desculpa, cara. Não adianta. Por que se você vai com a sua mara, por exemplo, e fala assim, você não imagina o tamanho disso aqui. Ela fala, ah, imagina, não sei ter certeza do tamanho disso aqui, entendeu? Aí já era. Próxima desculpa. Olha no roteiro. Olha no roteiro. Ignore, ele só faz isso para chamar a sua atenção. Exatamente, cara. Nossa, cara, isso é ridículo. Olha, o cara fala aí, faz isso para chamar a atenção. O que é? O pinto do cara tem vida própria, velho? Como é que funciona isso? É o famoso pinto alien. Eu poderia deixar ele dura a hora que eu quiser, mas eu escolhi não deixar. É, tipo, pô. Olha a contradição aí. Contradição, cara. E tem também aquela mais... Essa é boa, hein? É a melhor de todas. A melhor. Das esfarrapadas, essa é a melhor. O que vale é o sentimento. É, o que vale é o sentimento. O que vale é o momento aqui. Estamos no momento aqui. Não vamos estragar aí. Deixa isso estragar a nossa noite. O cara deixa a mina na saudade. E jogue essa desculpinha de o que vale o sentimento. E os caras que broxam assistindo filme pornô? Broxou no treino, velho? Desiste, cara. Você é um caso perdido. Ou você não gosta. Ah! Então é porque você... Da fruta que você gosta, não é a que está mostrando ali, não. É o quê? Eu não entendi o que ele falou. O que eu não quero dizer é... Que você não gosta da fruta que você se propõe. Você vai ter que procurar e experimentar as novas possibilidades, cara. Se você gostar, aí você vai saber o que você gosta. Cara, o Bruno está muito sabedor. Não, tem os caras... Eu tenho o Serguei lá, que o cara gosta de transar com árvore. Árvore? Árvore. Por que transa com árvore? Então, você pega a furadeira. Pega a furadeira, vai lá e faz um... Terracopo? Pega a terracopo. É, a terracopo, faz um... Por aqui na árvore. Se quiser, para dar uma benizada, põe gelzinha ali no buraco. Para não ficar aquela coisa áspera e tudo ali. Você vai lá e... Bom, é isso aí. O Tec 1H dessa semana fica por aqui. É isso mesmo. Foi um programa sobre broxada. Um programa bem para baixo esse. Que merda. Mas é isso aí. Se você gostou, você pode se inscrever no canal. Curte o vídeo. E comenta lá embaixo quais os temas que você quer que a gente fale no próximo programa. É isso aí. Até semana que vem. Falou! Falou! Falou!